Música 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 Vai filmando bem. Vai filmando. Não é pra você dar seu pai pra ele amanhã, não é, Renan? Quando você está preso, ele vai ter seu pai pra ele amanhã. Quando você está preso, você tem seu pai pra ele amanhã, ele vai ter seu pai por favor. Quem? Não é pra você dar seu pai pra ele amanhã? Música